Olá, galerinha! Eu me chamo Paine Fernandes, faço parte da equipe WorldVip Online e venho em primeira mão mostrar pra vocês o nosso aplicativo, versão beta da WorldVip. Olha, é muito simples baixar, você vai atualizar a sua página para aparecer esse comunicado importante na frente, clicar no link que tá aqui azulzinho, tá vendo? Muito simples, vai carregar rapidinho, é muito pequenininho o aplicativo, não vai ocupar espaço quase nenhum no teu celular, você vai clicar em fazer download, pronto, vai carregar, olha que legal, é bem rápido, não demora, tá, gente? Você não vai perder muito tempo, porque às vezes é chato a pessoa falar, ai, não quero perder meu tempo fazendo, mas é muito rápido, você não demora nem dois minutos. salvando o arquivo, ai vai aparecer embaixo azulzinho, fazer o download novamente, você vai clicar em fazer download, é muito seguro, tá, não se preocupe, já fez o download, você vai abrir, e agora é simples, você só vai instalar o app. Olha lá, olha que rápido, que legal, tá instalando, na hora que instalar, pronto, tá instalado, instalou, você vai clicar em abrir, ele já está no teu celular, você pode ir na tua galeria de aplicativos que ele já tá lá, viu? Agora você só vai logar e pronto, que legal, só acessar a sua conta e ganhar mais dinheiro, né? Muito, muito simples, entrou, chegou pra facilitar, e sem falar que ganhamos em primeira mão, nem no Play Store tá ainda, nós já temos o app, olha que legal. Agora é só logar, eu vou sair daqui só pra mostrar pra vocês onde que ele tá, viu? Vou fechar aqui, ó. Olha onde é que ele tá, aqui embaixo, ó. Perto do sitezinho do YouTube aqui, do app do YouTube, do lado tá ele. Olha que legal, o Old VIP. Faça você no teu celular também, você vai ver que é bem bacana. Compartilhe com os amigos e vamos ganhar dinheiro. Beijo, beijo, fica com Deus.